MÚSICA MÚSICA Ai gente, vamos ver o tempo, vamos admirar a represa aqui André, vamos sair pra fora um pouquinho gente, tomou um café, tava lá dentro conversando tudo, se escondendo do frio, vamos ver o mundo um pouco, o dia é tão lindo, tão assim né, e tão frio, parece que nem, nós estamos no inverno, nem tá nada, estamos no inverno, nossa, é a mão de lado você vê. O Cid já trabalhando né senhor Cidney, é Oliveiras planejado gente, a cadeirinha, onde tem limão André? Ah tá, lá no pezinho ali né, não é forneço, vocês precisam, móveis e cama. Verdade gente, olha aqui tem tudo que vocês precisam nesse local, planejados os móveis e a cama né André? Aqui ó. É, falando aqui tem tudo que eles precisam, os móveis planejados e as camas. Dá pra comer, ó. Você sai que a sua casa é mobiliada, olha o limãozinho. Limão pro churrasco do almoço. Olha lá gente, o pezinho bonitinho. Direto da chata. Lima e Tomazete. A Emily lá é bem assim né, ai nossa agora o recanto Tomazete, não sei o que, não sei o que, o Jonas olhando ela assim, eu falei Jonas o seu, você fez tudo, não vai ter um pedacinho do teu nome dele não, pra você ver como que é o negócio, só dou o dinheiro. Ai Deus, é Lima e Tomazete? É Lima e Tomazete, é que eu esqueci de colocar porque vai com aquele S assim ó, que é a companhia né. É, é o D de companhia lá né, é Tomazete. É isso aí. Porque a pizzaria, nossa, a razão social já era Lima e Tomazete. É? Aham, o nosso era a pizzaria e restaurante Lima e Tomazete. Você era restaurante também? Era, a gente também tinha restaurante lá. Ah que legal, tem razão do porquê da comida boa. Fih, e vendia hein, pelo jeito. Vendia muito, e daí não parava a cozinheira lá comigo, porque eu era difícil hein. Aí teve um dia que o Jonas falou assim, amor não aguento mais, você reclama de tudo, então por que que você não vai pra cozinha? Mas Fih, ele não fechou a boca. Aí você foi. Parti pra cozinha. É? Parti pra cozinha. É porque você queria uma coisa assim né, bem bem feita. Eu queria ser o meu tempero né. Mas é difícil. Eu achava. Gente, o tempero do André é difícil sabe, aquilo que eu sempre falo, vocês estão longe, vocês não podem provar. O simples ela faz ficar maravilhoso, então é um dom que Deus dá né, que não tem jeito. Ela ama a cozinha. Ela ama a cozinha gente. O que que você acha que ela capricha tanto nas cozinhas dela? Que é o prazer dela tá ali pra cozinhar, pro povo e tudo. É isso aí. Chia? Aham. Lixia? Aham. Ai tem de chia, nossa que vento gente. Não, lixia, aquela frutinha vermelhinha. Será que vai dar pra vocês ouvirem alguma coisa aqui, meu Deus? Tem três, tem aqui, tem lá, tem três casinhos. Lixia. É. E com dois anos já começa a dar. Faca não, Marisa. Tem uma fruta cara né? É. Nossa. Tem uma fruta que eu gosto. É, planta aqui também, é o Coislandre, aquela outra lá que eu falei ontem. Aquela outra lá, a pitaia. Pitaia. A pipoca continuava entrando aqui dentro com ela cheia, André? Continuava. Meu Deus do céu. Então, ela tava ali na beira ontem olhando, olhando assim, acho que ela falou que até minha água, meu Deus. Será que ventou aqui gente? Olha o maço deitado. Mas tombou bem lá, tá vendo a minha aqui? Meu Deus, mas aquele dia não é esse lá né? Deve ter ventado muito aqui. O Jonas e a Emery lá, ela tá falando da quadra que ela quer fazer. O Jonas e a Emery lá, ela quer fazer uma quadra ali, mas eu falei que ele não ia gostar porque é a entrada da chapa. É então. Eu falei que eu quero que faça esse espaço aqui, ó. Esse espaço, uma grande mesa, antes de chegar no negócio de aula, pra fazer uma de areia, pra eles jogarem beat de tênis, fazer vôlei de areia, e um lado um campo de futebol. Nossa, muito legal, hein? Entendeu? Então eu vou querer aqui, ó. Eu falei pra ele que eu quero esse espaço seguindo aqui. O de vocês é até lá onde ele está? Até onde eles estão. Ah, dá pra fazer igual tempo. Aí depois vai até o finalzão. Então eu falei que ele, eu quero assim, ó, eu quero esse espaço pra fazer a quadra de areia e o futebol, aquele espaço horta e pomar, e o resto fica pra ele. É, aqui a Andréia já tá planejando tudo, né, Andréia? Ó, nós, ó, nós. Andréia, tem que fazer uma horta. A horta vai ser ali onde tá o capiaçu, não é? É, vai ser onde tá o capiaçu, gente. Por isso que não sai o horta ainda. Já vou ir. Mas se Deus quiser agora ele vai começar a... Aos poucos tudo tá acontecendo. É aos poucos, gente, aos poucos. Vai ter horta, vai ter tudo, vai ter tudo. Aí essa semana a Sarandí Cama Box vai fazer duas camas de solteiro lá pra minha casa. Olha aqui Cama Box, Sarandí Cama Box. Vai sair dois baús pretos lá pra minha casa, porque eles... E deixa eu explicar o porquê. Porque o colchão que dorme aqui não é nada agradável, gente. Mas aí vai vir pra cá aquela camona top do quarto da Emily. Aquele colchão Max Prime. Nossa, que delícia. Aí não vou querer levantar mais a cama. Não, já levanta tarde, imagina depois. Agora já levanta tarde numa cama dura. É. Ah, vai ser preto aqui. Olha, não quer preto. Nossa, que é bonito. Não, quero preto. Nossa. A Emily não gosta. A Emily não gosta. O bege ainda tá aqui. Pra ainda acordar a luma. A cinzinha. Não arranca folhinha não, meu amor. É fruta. Gente, que vento. O vento que cacaça, gente. Hã? É, mexerica mesmo. Mexerica, bocã, não sei. Sim. Olha aí os limãozinhos. Pra esse lado que a André foca laranja e focã, né André? Olha lá no começo, onde a gente pegou limão, que é limão. Tem lixia também. Tem as frutinhas, gente. Que delícia, né? Que vai ficando. Olha os pouquinhos. Tudo na vida, né, gente? Olha os pouquinhos. Não, a gente que plantou. Tinha muita fruta aqui, mas a máquina pra trabalhar. Já sentou, Edvaldo? Tá tão gratificante vendo vocês trabalhar. Olha, gente. Lavaram toda a área. É, mas lavou já. Não conseguiu. É, Cid? Trabalhou muito, coitado. Não, eu pensei que eu ia ajudar a lavar a área. Não pensei que eu ia acabar aqui. Se tá acabando, você deixou assim. Confia, confia. Gente. Eu só não ajudei. Mas a gente também estava trabalhando, enquanto ele estava lá fora. Né, André? Enquanto ele estava lá fora, a gente foi aqui dentro, gente. Olha, gostoso. Agora tá limpinho. Olha o que que ela quer, ó. Ó, no buraco sem fundo. Meu Deus, Luma. Logo que você tá gordinha. Ela começa a vender ela. É? Bem mais, né? Gato parece que come mais mesmo, né? Uhum. Você trouxe esse cheio? Uma sacola? Ai, que susto. Foi daí, já tá demais, né? Não, ela tá no... A gente chegou ontem, né? Uhum. Ela tá no terceiro pote. Ah, no terceiro pote de ontem pra hoje, então? No terceiro pote. Nossa. E ela come, ela come de verdade, ó. É, gente, aí... Mais uma que gostou da ração da Cinderela. Ah, da Cinderela, essa aí? Ah, meu Deus. É, a moça dessa. Gente, vocês vão acompanhando agora quando a André mostrar, né? Porque agora sempre demora um bocadinho eu voltar. É. Mas aí, ó, depois vai pôr as... É luminária que fala, né? Aham. Luminária, as coisas mais... Olha que lindo, já, gente. Você não vou lá quando a gente foi lá ver as luminárias? Filmei. Tá bom? Aham. Aí, tá aí. Muito bom. E aí, Maria? Cansou de ficar sentada esperando todo mundo limpar? Tava lá na rede, quis sair. Quis vir pra cara e a gente não deixava ela descer até o chão secar. Pode secar no tapete? Pode. E é isso, galera. Todas as vezes, gente, que eu tô na minha casa... Pode entrar. Pode entrar pra cá, eu tô fazendo tudo bem. Todas as vezes que eu tô na minha casa e vou picar coisa fininha ou pequenininha, eu lembro de você entrar. Que eu não consigo ser assim. Gente, olha a finura desse bacon, pelo amor de Deus. Gente, você quer... É pra render. É, pra render. Por isso aí é pra hambúrguer. Mas eu achei que era pouco, achei bastante legal, menina. Você é pra hambúrguer da noite. Essa vez eu comprei bacon. Cheiroso, né, esse bacon? Tem uns que é estranho, mas esse tá muito cheiroso. Hambúrguer? Uhum. Como é que eu consegui tirar no certinho? Essa sotinha tá fechada. Vocês duas, mas aí... Olha, não pode. Igual o fio descascado. Gente, olha a gente que meu marido sabe fazer, você tá vendo? Olha esse joio aqui. Tem coisa, meu Deus do céu. Ai, cada coisa, né? O samurai. Tenha dó dessa alma, pô. Tenha dó. Estou tentando rodar o bagulho e falar, deixa isso assim. Tá bom. E eu tentando, rapaz. Eu pegar isso aí eu transformo esse cabo de vassoura em três. Nossa! Na canela, meu Deus. Um pior que o outro aí, meu Deus do céu. O Kudvalu tá caçando. Deixa eu se levar uma mordida aqui, ligado. Um gato, meu Deus do céu. Eu vou pôr a canela. Vou pôr a canela. Nossa senhora, vamos pegar esse pedacinho de pãozinho. Ai, gente, brincando de esconde-esconde. E eu tô dentro do carro da Andrea. E aqui é calor, tá quente, porque o carro tá no sol. Tá, mas ela voltou. Gente, o Matheus tá no porta-malas. Vocês acreditam nisso? Que loucura. Ai, meu Deus. Ai, que ódio. Ela me viu, Matheus. Ela me viu, Matheus. Fica aí. Fica aí. Matheus tava no porta-malas. Olha, ela suou. Meu Deus. Suou e cheio de farinha? É, mas é fermento da Emily. Fermento. É farinha de trigo no porta-malas da Emily. Ela vai ficar. Olha lá, ele ficou. Ela já mandou, filho. Você precisa se prometer, não. Deita, Matheus. Ele vai te ver. Calma. Deita. Deita, Matheus. Eu cai. Ai, eu não achei que eu tava correndo para o pique. Eu vou fumar eu. Deita aí, Matheus. Calma aí, calma. Não, Matheus. Ele vai te ver. Deita, Matheus. Calma. Ele não vai achar mais nunca. Deita aí. Calma. Vai ali, ó. Nesse cantinho aqui. Abaixa. Calma. Ele vai te ver, Matheus. Pera aí. Matheus, você vai estragar. Ele não vai achar mais nunca. Meu Deus, gente. Ela tá escondida no meio da terra aqui, ó. A tia no mesmo lugar que caiu, ela ficou. Eu me sento aí. Eu me sento aí, eu me sento aí, eu me sento aí, eu caí aqui. Calma aí. Matheus, ele vai te ver. Calma. Ele vai te ver, Matheus. Vai cuidar do meu celular, tá? Ele vai vir, ele tá vendo, Matheus. Eita, Matheus, eu tô indo no meio da terra aqui. Vocês ficam aí, não seguiam não, Misa. Tô indo no meio da terra. Ana, Ana, Ana. Tá vendo ele? Ele tá lá em cima. Tô aqui, gente. Tô deitado. Não vai ter jeito não é sair daqui. Ele tá saindo lá em cima. Tinha que tá lá. Vai no chão lá. Gente, e a Ana tá ali, ó. Olha ela lá, ó. Só a cabeça dela ali abaixou. Subindo, hein. Subindo cansado aqui, ó. Pegaram. Fui peito. Pegaram. Fui pegado. Você fica falando, mãe. Você fica falando, mãe. Fica falando, abaixa, abaixa. Quem falando, abaixa? Não. Não acredito que fizeram isso. Eu não acredito. Ai, que burrice, né? Nossa, Matheus. Nossa, eu tomo, Matheus. Minha gente, olha só os piradinhos na rua. Eu tô com o iPhone da minha prima. Nossa, muito perto. Não, não tá não. Que é aquele distância aí um pouco. Gente, peguei o celular da minha prima porque eu esqueci o meu em casa. Só pra registrar pra vocês que saímos atrás de bola. Depois de ter brincado um monte de esconde, esconde, comido terra, caído. Tá acontecendo um sino aqui na cidade. É, é um sino que é o amortecedor do carro do sítio. Comenta aí, gente. Troca o amortecedor. Já tá comprado, ele não troca. Tá comprado. Mostra aí no chão. Olha lá, ó. Tá ali o amortecedor. Não dá pra ver. Aí já compramos a bola. Eu peguei uma paçoca junto. Agora vai atrás do mundo. Ai, que susto. E é isso, pessoal. Viemos aqui em Munhoz, na cidade. Só pra registrar pra vocês. Valeu. Até mais. A família mais louca da fase da terra que vocês jamais viram. É aqui da Munhoz. Não sei o que, Matheus. Ai, Jesus. Calma. A família buscar por mim. Pergunta de idade. É com isso aqui? Não. Com essa outra. Hum. Fome de idade. Xereta, gente. Ó. Aí você arruma assim, ó. Isso. Olha aqui lá, que lindo. E você vai apertar aqui, ó. Você roda assim, ó. Você vai rodar assim, pra deixar bem lisinho. Aí você ergue aqui. Você tira aqui. E vai colocando aqui. Fácil, gente. Passou um burro. Nossa, o dinheiro vai ter que me tem. Não, mas o fogão você pode deixar. Quem quiser é moreno, vai embora. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou... Eu vou... Eu quero viado pra se eu forzer. Eu quero... Eu quero... Eu quero estar fora mais. Isso tem... Isso tem... Eu vou... Vai a Marila tomar uma banheira, né? Você vai comer? Eu vou para aí. Eu vou... Défi. Vamos lá! Música Agora você experimenta, você pita um e pita o pinto a outra. Sem creme de leite, com creme de leite. Ele é mais suado. Muito melhor, assim. Olha, gente, que segredo bom. Pôr creme de leite, pôr o cheddar, fica mais gostoso. Vamos fazer nossa noite do hambúrguer, né? Aqui está os hambúrgueres e a artesanal, pessoal. Mãe André. E a gente vai lavar o do alface, porque eu não gosto. Dá essa sacolinha aí, Maria. Para a mãe, essa do bom dia aí. Amarela, minha filha. A do alface. Isso. Dá para a mãe o alface? Dá para a mãe o alface. Meu Deus do céu, viu? Misericórdia. E os homens, gente, estão lá fora acendendo a churrasqueira. Porque, ó, os hambúrgueres e o pão e o... Ai, como que é? Bacon vai na churrasqueira, né André? Quer dizer, na churrasqueira, gente. Fica muito bom. Gente, esse fim de semana todo e todos os dias, a semana todos, os meses todos. O que não tem aqui, tem no canal da Andréia, tá, gente? Eu deixei aí na descrição do vídeo outro, mas eu esqueci de falar. Então, o canal dela está aí. Vamos lá também, gente. Né, Andréia? Gente, vamos dar muito like lá. Vamos interagir no canal. Vamos pegar a amiga aqui. Mano do céu, ajuda a crescer esse canal. Depois fica um retromando, que eu demoro para postar vídeo. Eu fico desanimada. Não, Tia, você fala a verdade. Dá trabalho ou não dá editar vídeo? Ó, dá trabalho editar vídeo, gente. Desanima quando a gente vê as visualizações caindo. Não é fácil. Gente, às vezes o que acontece? Dá lá, por exemplo, 500 visualizações. 3 likes. Imagina. Ah, não. Ah, não. Aí eu desanimo. Porque, gente, às vezes vocês esquecem, assim, ó. Mas se você fazer como costume, deixar o like. Nossa, vocês vão gostar e ajuda muito, gente. Meu Deus, o like ajuda demais, gente. Demais, 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 demais. Olha aqui, gente, ó. Ó, agora, ó. Olha o pão. Eu febrei esse pacote. O André, tira essa parte aqui. Não é grossa ou não? Tira, tira assim, ó. Isso. Coloca no escorredor pra ele escorrer bem, né? Você tá de chinelo, Maria? Aí, gente. É nesse pique aqui que vai ser assado os nossos hambúrgueres. Churrasqueira tá aqui, ó. De gás. Se quem lê o palo ligar, né? Acendeiro, no caso. 30 e... 40 essa, né, Cid? 40. 40, né, Cid? Nós deu serviço pra eles, mas nós... É que acaba vindo aqui também, né, André? E esse aqui, tem essa parte aqui que você tem que deixar bastante cabos. Ele é sensível das mãos. Ah, tá. Entendi. Olha lá onde ele tá já, ó. Escapou de nós, André. Tá bom, deixa que você diverte, deixa que você caba... Mas queima aqui, ó, na perna. É, perna, gente, que é muito quente. Vou puxar um pouquinho mais aqui, ó, sabe por quê? Estou precisando alguma coisa que está dedicada, né? O bico já tá pronto. Tu és a próxima vida, A poça que há, hein? Aí, tá vendo? Não, não, não. Você já está pedindo. Ele é o teu menor de rogar da minha. Olha lá, gente. Hambúrguer no queijinho ali dentro, pra dar uma derritidinha depois que sai da churrasqueira. Olha que lindezas. Na verdade, isso aqui eu fiz na churrasqueira também, né? É, isso aí também era na churrasqueira. A gente vai dar muito demorado. Na verdade, tá bem frio lá também. É frio, demorado. E a mim, para quem... Nossa. Hum, 10 a 0 em qualquer lanche por aí, gente. Né, André? Maravilhoso. Nossa, que alto! Meu Deus do céu! Tem dois hambúrguer? Aham. Misericórdia, olha isso! Aquele esquema lá, não dá a mordida da sua boca. Ai, gente. Buxinhos cheios. E eu tô olhando aqui o... O truco cristão. Truco cristão. Ninguém roubou até o momento. Estamos salvos. Isso, gente. Porque vocês sabem, o truco não adianta... Por isso que já faz uns 50 minutos que a gente tá aqui com a primeira perna. Até agora não saiu 12 ainda desse negócio. Ah, Maria. Porque vocês sabem, o truco é tramóia, né, gente? Se tem quem joga 100% aí, desculpe nós, mas a gente sabe que é meio difícil, né? Tem que roubar. É. Assim, a gente não tá roubando, mas tem que roubar. Então, aí como é um truco cristão... Aí tá difícil ali. Eu vou embora! É uma delícia, gente, o hambúrguer. Nós fizemos dois pra cada um, mas não dá não. Sem chance de comer dois. Fulhar, né? Você sabe que você gosta de fulhar pra tudo lá. Ah, sim. Boa noite, você gosta de... Você viu? Agora eu não paro porque agora... Ela gosta de fazer farra à noite, né? Agora vai pular aqui neles, vai pular em vocês, vai pular pra tudo lá. Agora ela vai querer brincar. Ai, meu Deus. Agora ela vai querer brincar. No dia seguinte... Olha, gente, ó... Olha quem tá aqui, o Margarido. Olheu, olheu lá. O Margarido apareceu. Resolvi de filmar? Resolvi de filmar. Qual é o que eu compro isso aqui? Não sei. Não sei. Gente, acho que eu nem gravei hoje, né? Bom dia, 9h54. Me perdoe. O Caio cobrou pra ser filmado, gente. É, então. Ele falou, lembrou de me filmar? Como que pode? Ele nasceu um dia do sentimentalismo. É. Eu não vou mostrar. Eu não achei a cinta do meu marido agora. Mas já corri, já dei um barbante pra ele ali. Falei, ninguém quer fazer vaquinha. Oi, Divaldo, vamos fazer vaquinha pra comprar. Últimos momentos, gente. Aqui na chácara. Hoje vamos embora, né? Foi maravilhoso, incrível. O Caio falando que nós não tava gravando ele. Mas esse mental, gente, sentimental. Olha lá a alegria do povo. Agora tem louvor lá, das leites autorais. Animação. Maria e esse gato, gente. Igual o neném. Olha lá. Segurando igual o neném. Segura o neném. Você, o Caio. Ai, Deus. Tudo sentimental. Vai, Tch, cai não. Vai, vai, vai. Ai, Deus. Vai, Tchis. Olha lá, Tchis. Vai lá, Tchis. Vai lá, Tchis. o pessoal bora para munhoz mais uma vez né agora dona emita leão e agora dessa vez com cai tomazete tarde ele tava fazendo falta gente do que aconteceu pensar nosso cai podia tá aqui dá uma dó e ele tava lá os dois empregos dele é igual o julio gente na verdade tem três empregos salão a pizzaria tinha mais alguma coisa tinha não sei quando você ia na firma ele é o julius tem dois empregos toda cidade pequena tem isso né o que é o pápio sal de gado e o mercado tá fechado tem um ano que eu fui com as vezes na vida tá aberto gente não esqueceu aqui não estarão de nem maringada que tá tudo fechado escuta que não tá aberto casa de carne e depois dá para ver aqui é ruim nossa casa de carne não tem carne pelo amor dela hein é isso aí tem que comprar carne aí é melhor olha isso aí ó esquerda aí ó pessoal olha isso aqui quem tá dirigindo na hora pra frente tá dirigindo ali difícil de ser a embreagem não tem embreagem é só isso acelerar e frear igual carrinho de parte essas coisas do céu igual tromba-tromba vai para a primeira segunda terceira tudo sozinho então isso é isso que eu tô estranhando você não faz nada você só semelha e freio coloca no dedo coloca no dedo coloca no dedo trova mais rápido não olha aqui ó gente tinha aí nossa poder de colocar o dedo mas não sei né meu Deus faz tempo que não pega um bolão de as ruas um ano depois que eu vim quebrar a galera que eu mais tentando ver é que eu acho que isso vai mais pro meio eu sou péssima em virar assim ó gente eu não te faço hein ó é muito fácil em você é sim a partir de aí mais oi Jesus oi 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 É sério que esse carro é só isso? Aham Meu Deus, gente Você não faz mais nada O carro é automático, é vida, comprem Esse não é nenhum dos melhores Esse aqui ainda, Fih Mas vai pro meio É Isso aí, é Ai, ai Queimou Queimou, queimou Nossa, não estamos chiques esse fim de semana Meu Deus do céu Mano, congelou o refri Não, eu tirei O que é isso aqui, João? Eu sei que era da gente Vocês estão brigando pra alguém? Não Obrigada a gente Essa linguiça aí você tem que comer com gosto, tá? Porque é tão gostosa É a cara do Mubife lá Ah, aí sim Deus, ó A doito, a nove Um, dois, três, seis, tá certo Tá faltando um ano Tá? Tá faltando um ano Bem limpinho, menininho E já me Dá uma catracada Jandré Ai, a policia tá morrendo Gente A Tiziane tá morrendo aqui Desanimada Não quer jogar, não quer brincar Quer fazer porcaria nenhuma Só porque eu cheguei Vocês vão ver o vídeo anterior aí Que eles fizeram no sábado Gente, eu tô moída do fim de semana inteiro Partiu pra casa, pessoal Duas e cinquenta e oito Você põe, não põe? Duas e cinquenta e oito O Cid tá vindo atrás também, gente Saindo junto com a gente Agora vou tirar um pouco de blusa Dentro do carro, dá calor Faz hora dá calor, né? Tem duas blusinhas Tá louco que sai Não, tá frio Sei que é calorento Não é que tá frio, né? Sei que é calorento, meu filho Mãe, tá calor Tem lugar pedreira Mãe, tá calor Mãe, tá calor O que é que é aí? O que é que é aí? A terra do chitãozinho Chororó Aqui, as torres? Puxa, não sabia não Mãe, o que é que é aí? Mãe Mãe As torres É o nome, é a placa da cidade, né? E quando você adora aí Eu faço um milagre aqui Não pare de adorar A tua sal está nesse lugar Mãe, eu quero te tocar Mãe, eu quero te tocar Mãe, eu quero te salvar Mãe, eu quero te dar A tua sal está nesse lugar Mãe, eu quero te salvar Mãe, eu quero te salvar Mãe, eu quero te salvar Três da noite, já tomei meu banho Tô aqui com a toalha na cabeça, depois secar meu cabelo E tem um tempão, né, gente Que chegamos em casa, mas chegamos tão cansados Que vamos descansar, sentar um pouco Tomar um café E vim aqui agora Falar um pouquinho com vocês, né É... O que que eu ia falar, gente? Nossa, ia falar... Ai, lembrei! Meu Deus, como que eu posso esquecer disso? Gente, as meninas Nós estamos muito felizes Que a mãe tá aqui em Sarandia Ela tá lá na casa da minha prima Andrainha E amanhã ela vai vir pra casa A menina tá triste, porque queria que ela já vinhesse hoje Aí ela veio ficar essa semana pra cá Daí amanhã ela vem aqui em casa Que... ela veio com a minha tia G.I.U.S.A. foi pra lá passear, gente A minha prima Andrainha Daí ela veio junto com ela E sabe, ela ia fazer surpresa pra gente Mas o meu irmão Ronaldo não conseguiu guardar, gente A surpresa e contou Que a mãe tava vindo pra cá Nossa, tô com muita saudade dela e nós todos, né E vai ser muito bom ter ela aqui essa semana Nossa, gente, tô muito, muito feliz mesmo E é isso, pessoal É... nos acompanhem aí nos próximos vídeos, tá bom? Nesse vídeo aqui deixei um pouquinho pra vocês do nosso sábado Do nosso domingo, né Hoje eu não gravei tanto, gente Tirei o dia pra ficar mais relax Descansar mais Mas gravei aí algumas coisinhas pra vocês, né Mas olha, o que eu posso dizer pra vocês Que foi um fim de semana incrível Um fim de semana abençoado Lindo, gente Foi muito, muito bom lá na chácara com os primos Olha, precisava muito, sabe Desses dias assim lá Foi muito gostoso mesmo Primos, um beijo, um abraço Que Deus abençoe pelo carinho Pelo amor de sempre com a gente, tá bom? A gente ama muito, muito vocês E é isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De ter nos acompanhado em mais um vídeo, tá bom? Deixe seu like, se inscreva Um super beijo, Deus abençoe grandemente vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser E que vocês tenham uma ótima e abençoada semana Em nome de Jesus Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vôo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim